Existe uma tentativa, existe uma consideração da parte de vocês em fazer um acordo? Ou vocês não querem saber de acordo, agora querem ir até o fim? Na verdade, nós estamos só nos defendendo. O que que acontece isso? Como é que eu vou defender três tentativas de prisão? Da nossa parte, desde o início, desde o dia do Domingo Espetacular, eu mandei a seguinte nota, que da nossa parte, nós queremos encerrar isso. Da parte de Alexandre, cada um segue sua vida. Por que que Ana Hickman quer ficar destruindo o Alexandre para sempre, nós não sabemos. Mas da nossa parte, nós queremos encerrar isso. Isso não é bom, que a verdadeira vítima dessa história é o filho. E foi essa nota que eu mandei para a Record. Só que esse recado nunca foi recebido e toda semana, na Hickman, lançam uma notícia fake news. O que não demonstra que quer pacificar. Da nossa parte, nós queremos encerrar. E como que encerra isso? Para de tentar prender meu cliente com acusações falsas, certo? E dá o que é dele. Ele é proprietário de 50% de todo o patrimônio. Hoje, quem está usufruindo do patrimônio dele é o Tararico Guedes. Então, assim, o que nós queremos é encerrar isso mais do que ninguém. Imagina eu, advogado, trabalhando quatro meses sem receber honorário, se eu quero continuar nessa briga. Ninguém quer briga. O Alexandre não pediu essa briga. Ele está apenas se defendendo. Só que nós vamos reagir no tamanho da agressão. Então, da nossa parte, temos interesse em encerrar com tudo isso o mais rápido possível. O Alexandre não pediu.